Bom dia a todos, sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão, convido o vereador Anderson Salles para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, o trecho da Bíblia que será lido nesta manhã será do Salmo de número 43, oração para que seja restituído aos privilégios do santuário, faz-me justiça ao Deus e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia, livra-me do homem fraudulento e ínico, pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitaste, senhor, porque ando em planto por causa da opressão do inimigo, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, leve-me elas ao teu santo monte e a tua habitação, então irei ao altar de Deus e a Deus que é a minha grande alegria e ao som da harpa te louvarei ao Deus, Deus meu, porque estás abatida ao minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele que é o meu socorro e o meu Deus, está ali do trecho Bíblia, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido o vereador Carlin Café para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, presidente, bom dia a todos, a imprensa. Bom dia. Às 9 horas e 27 minutos do dia 27 de setembro de 2018, no plenário, vereador Trajano Guimarães teve início a 89ª sessão ordinária de segundo ano da 18ª legislatura, presidida pelo presidente exercício, vereador Zander Fábio, que a declarou aberta sobre a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador José Asvarão para ler o trecho Bíblia e, em seguida, o senhor presidente convidou o primeiro secretário em exercício, vereador Hélio Peixoto, para ler a ata da sessão anterior que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o parágrafo segundo do artigo 67 do regimento interno, sendo assinado pelos vereadores Zander Fábio, presidente em exercício, Hélio Peixoto, primeiro secretário em exercício, Jair Diamantino, segundo secretário em exercício, no expediente foram unidas, seguinte mensagem, ofício 313-2018 do Executivo Municipal, projeto de lei que dispõe sobre o programa Amigo Verde no município de Goiânia, ofício 920-2018 da Caixa Econômica Federal, informando, crédito de recurso financeiro, às 9 horas e 45 minutos, o senhor presidente em exercício, Zander Fábio, passou para o pequeno expediente, usar a tribuna os seguintes vereadores, Paulo Magalhães, Leia Klebe, apresentaram a matéria os seguintes vereadores, Jair Diamantino, projeto de lei que dispõe sobre o dever de os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios fornecerem gratuitamente ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido, produtos idênticos ou similares à sua escolha. Marquinhos Goiás, projeto de lei complementar que institui no âmbito do município sobre a instalação obrigatória de redutores de velocidade do tipo lombada horizontal no perímetro das escolas e creches do arredo municipal e das outras providências. Alfredo Bambu, requerimento endereçado do senhor prefeito, solicitando o envio do Código Ambiental do município de Goiânia. Doutora Cristina, requerimento endereçado da CINFRA. Gustavo Curvinal, requerimento endereçado da SMT e a Prefeitura de Goiânia. Vereador Paulo Magalhães solicitou o registro em ata como visita ao rosa senhor Onofre Cláudio Nogueira, presidente da Associação do Idoso dos Quatro, Minas Gerais, que é sua esposa Inês de Moura Barros Amaral, doutora Valdereza Pereira Veras, advogada, membro da Comissão de Advogados. Sênior da UAB Goiás. A vereadora doutora Cristina solicitou o registro de presença honrosa ao doutor dos cais, senhor Eliso Gonzaga da Silva e senhor Manuel Brasil. O vereador Anselmo Pereira solicitou o registro de análise da casa, o informativo número 33-2018, do Hospital Estadual de Urgência de Goiânia. Às 10 horas e 24 minutos foi feita a primeira conferência de coro do plenário, com 26 vereadores presentes. Alfredo Bambu, Alisson Lima, Andréa Zereda, Ancel Pereira, Carlin Café, delegado Eduardo Prado, doutor Paulo Daia, doutora Cristina, Edson Automóvel, Amário Policarpo, Gustavo Curvinel, Exílio Alves, Raíma Diamantin, Lea Clé, Bruca Esquitão, Marquinhos Goiás, Marco Celeiro, José Asvarão, Paulinho Graus, Paulo da Farmácia, Paulo Magalhães, Rogério Cruz, Rogério Sargento Alvandir, Tatiana Lembo, Ed Peixoto e Zander. Às 10 horas e 20 minutos, senhor presidente passou para a hora do dia. Projeto de Resolução 30 de 2018, requer licença, 121 dias sem remuneração para interesse tratar assunto particular. Vereador Elias Vaz, foi aprovado por unanimidade, em seguida foi dado posse ao suplente, vereador Carlos Salim. Projeto de Lei, projeto de Resolução 32 de 2018, autor, vereador Jorge Cajuru, requer licença para afastamento do exercício do mandato pelo prazo de 120 dias. Às 10 horas e 30 minutos, o senhor presidente Andrés Vereiro suspendeu a sessão por 5 minutos. Para uso da tribuna livre, para o senhor Luiz André de Oliveira, atendendo solicitação da vereadora doutora Cristina. Às 10 horas e 35 minutos, a presente sessão foi reaberta. Projeto de Lei 254 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre as normas gerais de organização da administração tributária, comissão de comissão, justiça e redação, comparecer pela aprovação. Primeira votação, relator, vereador Hélio Peixoto. Projeto foi aprovado e encaminhado à Comissão do Trabalho Servidor Público. Às 10 horas e 42 minutos, o senhor presidente Andrés Vereiro solicitou a conferência do coro. Presente o seguinte, vereador Alfredo Bambu, Alisson Lima, André César, Andrés Vereiro, Anselmo Pereira, Carlin Café, delegado Eduardo Prado, doutora Cristina Emílson Pereira, Cleide Moraes, Leia Cleb, Lucas Quitão, Paulinho Graus, Paulo da Farmácia, Paulo Magalhães, Sargento Nova Diz, Ander Fab. Veto 19 de 2018, veto integral, tópico de lei complementar 001 de 2018, oriundo do projeto de lei complementar 023 de 2017, autoria dos vereadores Paulinho Graus e Jair Diamantino. Modifico o artigo 91, parágrafo 1º da lei complementar 014 de 29 de 12 de 92, que institui o Código de Postura do município de Goiânia. Colocado em apreciação, o veto foi mantido e encaminhado ao núcleo de processamento e controle. Veto 62 de 2018, veto integral de autófico de lei 124 de 2018, oriundo do projeto de lei 121 de 2017, de autoria da vereadora Tatiana Lema. Dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo da cidade de Goiânia. Autoriza o poder público a delegar a sua execução e da outras providências. colocado em apreciação, o veto foi mantido e encaminhado ao núcleo de processamento e controle. Os requerimentos 10.808 a 10.890 foram aprovados de plano pelo senhor presidente, de acordo com o que determina a lei, a linha A do artigo 82, regimento interno. Às 11 horas, o senhor presidente André Zereto, cerrou a presente sessão, convocou outra para a próxima semana, no horário regimental. Para constar a lei, esta que lida e achada conforme, será assinada pelos membros da mesa. Está lida, senhor presidente? Obrigado, vereador. Lida a ata da sessão anterior e não havendo pedido de retificação ou impugnação, declaramos-la aprovada. A expediente, secretário. Sim, presidente. Obrigado. Expediente do dia 2 de 10 de 2018. Mensagem número 069 de 2018. O gabinete do prefeito informando sobre o veto integral do autófito de lei complementar número 002 de 2018. Projeto de lei complementar número 016 de 2017. Projeto, processo número 2017, 814, autoria Carlin Café. Solicitação de autoria de Gunther Hans Hoagland de informações referentes aos quinquentes de servidores lotarem na administração direta municipal. Ofício 314 de 2018. Executivo municipal encaminhado projeto de lei que concede revisão geral nos termos do artigo 37 da Constituição Federal de servidores específicos e da outras providências. Ofício número 315 de 2018. Do executivo municipal encaminhado projeto de lei que estima receita e fixa despesas no município de Goiânia para o exercício financeiro 2019. Está ali, senhor presidente? Obrigado, secretário. Momento é oportuno para apresentação de matérias. Momento é oportuno. Vereador Anderson Salles. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Vários requerimentos devidamente formalizados, presidentes aqui, para Valeuorgos, através de audiência pública. Senhor presidente, me inscrevi para o tempo da tribuna aqui em 10 minutos com a parte. Se não der tempo, me inscreve no tempo de liderança do meu partido, por gentileza. Sim, senhor. Muito obrigado, presidente. De nada. Momento é oportuno para apresentação de matérias. Com a palavra, vereador Paulo Magalhães, 10 minutos com direito à parte. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, uma pequena quantidade de vereadores em plenário. Uma tristeza muito grande por minha parte. Bom dia a toda a população que se encontra nessa casa. Bom dia, imprensa, escrita, falada, televisada e redes sociais. O que me traz hoje nessa tribuna é realmente combater um bom combate. Eu já cansei de repetir várias vezes nessa casa. Fui engraxado de Pedro Ludovico, Anselmo Pereira. Anselmo Pereira. Fui engraxado de Pedro Ludovico, com muita honra. Em 71, eu estive na casa dele, Anselmo, para comunicar que eu teria que deixar de engraxar, porque tinha me transformado em vereador. E pedi para ele, Anselmo, um conselho para mim ser um bom político. Três palavras, meu filho. Seja honesto. Seja leal. E tenha coragem. Eu pus em prática. Eu tive, semana passada, no bairro do Parque Ateneu, numa reunião pelo líder Bruno Santiago e professor Alcides. E lá eu proferi as palavras a ingratidão e lealdade, uma coisa que não tem preço. E realmente citei o vereador, o rei da trairagem. O que mais traiu em Goiás? E ele não ficou satisfeito, não gostou. E foi até o 14º distrito fazer uma queixa contra eu. Quer dizer para esse vereador, eu teria vergonha de mim e da minha família se eu tivesse roubado alguém, tivesse feito alguma coisa errada para a sociedade. Uma denúncia, quando eu falo e denuncio, pessoas que não têm princípio, lealdade, nem bandeira, que se transformou em biruta de aeroporto, vai para onde o vento sopra. Trata-se do vereador Carlin Café. Vou mostrar a relação das pessoas que ele traiu. Misael de Oliveira, que empregou ele e o irmão dele no gabinete para cuidar das escrituras do Parque Ateneu. Traiu. Vanderlan Cardoso. Traiu. Paulo Garcia, que ajudou muito. Traiu. Aliás, o Paulo Garcia, ele fez com que o Paulo Garcia entregasse as escrituras, tudo ilegal, imoral, para que ele conquistasse os votos do povo do Canedo, lá do Parque Ateneu. Depois traiu o Iris e Dona Iris, que falou que, se a senhora me der as 600 escrituras, ô Iris, eu vou apoiar a Dona Iris. Traiu. E depois o Zé Hélito, aquele senhor chamado Zé, que está disputando a eleição, traiu o Zé Hélito. E por que não dizer ao seu padrinho que lhe deu o mandato que eu vou fazer um levantamento na Jeab para saber quanto cheque de reforma foi entregue na mão dele para que ele conquistasse a cadeira de vereador, enganando o povo, aproveitando a oportunidade da fraqueza daqueles que não têm condições para reformar suas casinhas e comprando o voto com cheque de reforma, que isso é crime. É crime. Marcos Abrão está contrariado. Elegeu um dos homens que não saiu na foto da Santa Ceia porque foi buscar vinho para o Júlio Iscariote. Depois, por último, abraçou o Ronaldo Caiado no domingo agora. De bermuda, uma falta de moral. O cidadão, para ser representante do povo, tem que ter postura até para vestir e para realmente receber um futuro governador. Foi bem esse moço, costumou tanto atrair, qualquer dia ele vai atrair ele mesmo. Quero dizer a ele, eu não sou esse frouxo que V. Exª bota para correr do Parque Ateneu, como se V. Exª fosse dono daquele curral. Lá o povo vai lhe dar o troco pelas enganações que V. Exª cometeu durante todo esse tempo. E eu citei dois anos de mandato de vereador, comprometendo com o prefeito apoio a Dona Íris, não deu conta de duplicar aquela avenida tão importante e falei que no governo do Caiado eu iria conquistar aquilo. Esse moço ficou louco. Correu no distrito policial como se eu tivesse cometido um crime, um absurdo de crime. Não existe espaço na terra para os traidores. E o Ronaldo Caiado fez questão de frisar várias vezes lá no domingo. Paulo Magalhães, velho Paulo Magalhães, companheiro de primeira hora. Quando a navi está afundando, os ratos pulam. Pula fora do barco. E que por incrível que pareça, parece que contou até com o apoio do nosso líder Tiãozinho para levar para o Caiado. Parece-me que aconteceu isso. Então, de forma que eu quero levantar a vida desse cidadão, vou fazer um levantamento na Diabe e vou entrar com a representação crime. Quem compra voto com cheque moradia não pode ter mandato. Tem que ser cassado. informa ao vereador Carlinho. Eu estou encerrando minha atividade na política de vergonha de homem com vossa excelência. Que não tem princípio, não tem moral e aproveita oportunamente daqueles que não têm condições de reconhecimento do ilícito que vossa excelência praticou lá no Parque Ateneu. Aquele pessoal das últimas casinhas foram moradores do meu bairro da Ciclovia onde eu coloquei água tratada para eles. Morador do Botânico, do Santo Antônio, do Jardim Esmeralda. Eu achei que eu tinha moral e autoridade para ajudar a conquistar suas escrituras. Foi quando vossa excelência se vendeu para apoiar a dona Iris abandonando o Mar Cabrão, abandonando a dona Lúcia Vânia que hoje no giro ela declarou a falta de lealdade dos companheiros da base do governador Marconi Perillo. Eu não sou da base do Marconi, mas o cara tem que ter lado meu amigo Policarpo. Eu falei para o seu Francisco Júnior que no segundo turno eu apoiaria a Iris Rezende Machado. Se tivesse satisfeito eu não poderia me expulsar do partido e apoia o Iris em contrapartida a ele em cima de um caminhão xingando o Iris de velho babão velho gagaio ultrapassado mas infelizmente o Iris parece que gosta de pessoas que não tem princípio nem moral ética. Portanto, vereador, põe na sua cabeça uma coisa, homem que não tem lado não tem futuro. Vossa Excelência é um vereador de um mandato só porque aqui na minha lista a Vossa Excelência atraiu oito pessoas. Oito! levanta a minha vida a ver se algum dia cometi alguma traição e lealdade aos meus companheiros. Você quer saber o que é traição? É mudar de lado. É ver quem está ganhando para ser oportunista. Eu simplesmente perdi com o Iris várias eleições. Perdi várias eleições com o Iris e nunca fui para o lado do Marconi porque tem princípio ético, moral e respeito à minha família. Agora, quando mexe na honra de um homem que é macho, eu fico pensando num vereador de uma capital parecendo aquelas mulherzinhas de Ponta de Rússia vindo de distrito fazendo queixa crime. A polícia tem o mais que fazer. A polícia tem muita coisa para fazer. Não é perder tempo com denúncia vazia. se eu tivesse sido citado, meu amigo Kitão, por obo, por desonra, por picaretagem, eu teria vergonha. Mas eu me sinto honrado quando alguém tenta me denunciar, quando eu estou tentando barrar a picaretagem dos malandos políticos que não sabem ganhar eleição não no trabalho e nem com história. Eu tenho história. Pode procurar qualquer político da oposição a Serão Pereira ou da situação. Sempre tive o lado. Tive o lado de Arivo Aladão, tive o lado de Mané dos Reis e tive o lado do Íris Rezende. Portanto, vereador, pode ficar do jeito que V. Exª quiser. V. Exª ameaçou o Bruno Santiago de morte. Ele entrou com a queixa contra a V. Exª e a V. Exª borrou as calças e foi atrás dele para pedir desculpa. Faça igual eu, companheiro. Encara a justiça e se for condenado, cumpra. Sr. Presidente, vocês me desculpem o meu desabafo, mas é com vergonha desse tipo de político é que eu encerro meu mandato no dia 31 de dezembro de 2020. Não dou conta de conviver com picareta e nem tampouco com folha de bananeira. Muito obrigado, tenho dito. Convido o vereador Zander Fábio para fazer uso da tribuna por 10 minutos com o direito à parte. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos assistem aqui também através da TV Câmara, Sr. Presidente, vereador Anselmo, vereador Tiãozinho, vereador Cardim Café, o que me traz aqui nessa manhã é uma denúncia que fiz a respeito do evento A Casa, vereador Tiãozinho. Nós solicitamos a todos os órgãos competentes, a CEINFRA, a CECIMA, que é estadual, a AMA, também a CEPLAN, esse empreendimento esteve aqui em Goiânia, e também a Secretaria de Finanças, porque eu quero saber, vereador Tiãozinho, o vereador Cardim, quanto que eles arrecadaram de ISS, vereador Policarpo, Paulo Dyer, porque o crime ambiental, esse já aconteceu lá. Foram derrubadas várias árvores, madeira de lei, a AMA deu autorização para que se derrubasse dez árvores, e o que é pior, essas árvores, o que consta e o que nós temos aqui de imagens, nós temos fotos e imagens em vídeo de que algumas dessas árvores, inclusive alguns bambuzais, foram derrubados com máquinas da prefeitura. Então, dez árvores de lei, mesmo que sejam repostas, essas árvores nunca mais serão, pelo menos, essa geração nossa não as verão de novo em tamanho adulto. Então, eu sou da base do prefeito, não canso de dizer isso daqui, mas, eu, principalmente numa região onde atuo, que estou lutando, inclusive, para que tenha a entrega lá agora das 50 escrituras ali da região do Alto da Glória 2, e o evento agora foi embora, o Diamantino. E daqui a um ano ele volta, o contrato dele lá com alocação é de três anos. E aí o empreendedor que locou esse bem lá, essa área, eu tenho, eu estou aqui desde janeiro de 2013, desde fevereiro, aliás, de janeiro, mas desde fevereiro, na primeira sessão, Marquinhos Goiá, eu fiz a solicitação da abertura das ruas lá. Eu já fiz, o vereador Paulo Magalhães já fez, e nós nunca conseguimos, e agora nós temos ruas abertas, vereador Policarpo, a excelência que estava lá, inclusive, filmou com drone lá, tudo, é, inclusive, as caixas das ruas, como se fossem avenidas, e quando chega sexta-feira, à tarde, à tarde não, 10 horas da manhã, e aí eu fui lá no meu carro, fui hostilizado, tive o meu celular tomado, da mão por um segurança, porque eles fecham as ruas dos dois lados, e aí tem uma empresa que também quer saber quanto que ela recolheu de ISS para o município, eu paguei 20 reais e entrei, na rua pública, com ticket, estou com ticket aí, estou preparando a matéria para que nós possamos fazer, e pasmem, os dejetos que são dos banheiros químicos estão sendo jogados no manancial, também filmei, as garrafas, latas, todas no manancial, também filmei, então, é preservando a figura do prefeito que tem sido solista sempre com tudo isso que a gente faz, é que mesmo sendo da base, eu estou fazendo essa denúncia, porque os secretários dele que autorizaram esse crime, esse crime que já foi feito lá e repararam, e lá, Policarpo, vou te dar uma parte agora, o evento que foi alugado, a área que foi alugada, parte dela é um CEMEI, parte dela é uma escola, então, eu vim aqui, todo mundo me viu defendendo aqui o evento Vila Mix, e aí agora, eu quero vir aqui para mostrar que eu defendo os eventos, mas eu não defendo a ferro e fogo a qualquer preço, eu defendo o Vila Mix, porque ele está no lugar que era preparado, e que ele deixou lá a infraestrutura de esgoto lá, e que ele recolheu o ISS antecipadamente, como músico eu faço isso, recolheu quase 600 mil reais de ISS antecipado, fora o que fez de recursos que gerou de hotel, de motel, de restaurante, e os benfeitorias que deixou lá. Então, é preocupante, vereador Anselmo, que uma região adensada, uma região onde é uma APP, se tivesse as 11 árvores de lei arrancadas, autorizadas pela AMA, já era um crime. E as outras que ficaram? Porque lá arrancaram, pelo que nós estamos vendo lá com a população, mais de 50, nós estamos lá todo dia fazendo esse levantamento. Os bambuzais, eu vi que as máquinas da prefeitura mesmo que derrubou. E aí já fiz a solicitação para o secretário de infraestrutura, porque eu, para fazer 100 metros de asfalto ali no Califórnia, é um upa danado. Vereador Policarpo uma parte, logo após Anselmo e Jair Diamantino. Vereador Zander, o que me assusta é que alguns secretários da prefeitura, inclusive o próprio secretário da AMA, participou do evento. Ele também participou do evento. E eu fico muito assustado porque a AMA, na hora de emitir alvarás para os pequenos bares, para as pequenas casas de show daqui de Goiânia, ela não emite. Mas para um evento enorme como esse, que cometeu crimes ambientais como esse cometeu, ela rapidamente libera esse alvará. E o que também me assusta é a questão do ISS. Porque qual foi o valor que eles depositaram? Será que condiz realmente com o valor da bilheteria? E o que me preocupa também, que não acontece só lá nesse local, vereador. A rua 250 ali na Nova Vila, a pecuária sempre fechou ela e cobrou estacionamento em local público sem ao menos fazer uma licitação para que uma empresa fosse escolhida. E eles continuam fechando. Todo evento que tem, vereador Anselmo, eles fecham a rua e cobram estacionamento sem autorização da prefeitura. Eu paguei 20 reais para poder entrar. Então, eu queria saber o que essa casa vai fazer e qual a resposta, vereador, que a AMA vai dar. Por que ele emitiu esse alvará? Por que derrubaram lá 10 árvores? Eram 10 árvores, eles deixaram derrubar mais de 100. Qual é a resposta da AMA para isso? Eu gostaria muito de saber por que a AMA não dá resposta para os pequenos, mas para os grandes sempre é bem rápido. Vereador Anselmo, logo após, vereador Diamantinho. Qual é o nome do bairro? Alto da Glória 2, excelência. Esses elementos que tem tráfico de influência na prefeitura, claro, deveriam se preocupar de ir lá pavimentar a rua Araxá, legalizar a Ito e o Taba. Agora, está provado, está provado. Vossa Excelência viu o resultado do que aconteceu no grande show. Até hoje, nenhuma providência foi tomada. As pessoas estão se enriquecendo em Goiânia de forma a mais absurda possível. coleta o dinheiro e vai morar nas mansões suspensas da nossa cidade e não paga o que deve pagar. O pobrezinho paga. Então, tem nosso apoio, abra procedimentos que nós queremos tocar para frente. Vereador Anselmo, Vossa Excelência tem muita experiência, o que eu fiz? Citei todos os órgãos competentes através de requerimentos e ofícios. E, a partir de amanhã, eu estou com vasto material, porque são vídeos e vídeos pesados que nós vamos começar. Vereador Anderson Bocão, vou citar a Vossa Excelência e o bambu para que possam ter. Já vou dar uma parte para o vereador Jair Diamantino. E está aqui. Vereador Diamantino, uma parte. Obrigado, Zander. Vereador, realmente, a AMA, eu não estou entendendo nada sobre a AMA. Lá na rua da loja, ali na Baixada do Leite Gogó, eles cortaram lá uma árvore na calçada, monstra. Inclusive, também vi caminhões da prefeitura dentro da área particular para recolher a árvore também. Sendo que, às vezes, você vai lá para conseguir pedir para podar uma árvore, demora oito, dez, um ano e negam. Certo? E faz umas coisas dessas. Agora, com a questão de que lá seria para construir um ensimeio, realmente está sobrando muitas vagas no ensimeio, não precisa preocupar com construir ensimeio mais, não. Está sobrando vagas e vagas. Estava atrás buscando crianças de outras cidades para vir estudar em Goiânia, porque tem vagas sobrando. Então, quanto a isso, não me preocupo, não. Obrigado. E eu quero contar com o apoio de Vossa Excelência. Vou citar o vereador Paulo Magalhães, porque aí ele tem o direito, e o vereador Anderson, só para mim concluir, vereadores. Então, na minha opinião, um dos piores crimes ambientais que já aconteceu em Goiânia para que se pudesse promover um evento. abertura de ruas, procedimento fora do padrão das caixas das ruas normais, derrubadas de árvore de lei, contaminação de manancial através dos resíduos humanos e também através de garrafas e latas que demoram em milhares de anos para se degradar. E eu, querendo fazer 100 metros de... Um minuto, senhor presidente. Querendo fazer 100 metros de asfalto lá no Jardim Califórnia. E cinco máquinas paradas lá no Alto da Glória. E aí eu completo a minha denúncia, porque aí, vereador Anselmo, logo após o evento, essa mesma turma promoveu o evento Show do Século. E eu recebo uma mensagem no meu celular de um dos promotores querendo me dar 300 ingressos para eu levar o meu pessoal para o Show do Século. O senhor sabe o que é que ele ganhou? Banana. Questão de ordem do vereador, melhor, foi citado o vereador Anderson Salles. Um minuto. Vereador Zander, eu... eu fico intrigado com certas situações, com atitudes. Eu sou muito, assim, simpatizante, admirador do prefeito Elis Rezende, mas, seu presidente, eu queria até que ficasse em ata. Fui lá no gabinete do presidente, do prefeito, do presidente, peguei um autorizo, né, tem oito mangubas na paróquia Coração de Jesus lá na Vila Nova, estão caindo em cima dos carros, tem autorizo da ama, o estado de semana, mais uma caiu, e a gente não consegue retirar as mangubas que são árvores que já são para substituição, e não faz. Mas, vereador Zander, é para cometer um crime desse aí, de retirar essas árvores, igual, sei lá, eles vão lá e fazem do dia para a noite, sabe, da noite para o dia, eles fazem, vereador Navandir. Então, isso é um absurdo. rumo a Maracajá, do Jardim Califórnia, lá, vereador Jardim Café, se eu conheço, tem da eleitora solar, um dia eu te liguei lá, eles não conseguem pavimentar 400 metros, 500 metros de asfalto, mas lá para esse segmento aí que eu não sei o que fizeram, né, que tipo de negociado, lá pode, lá pode arrancar a árvore, mas não pode arrancar a manguba lá, que é um absurdo. Então, eu vou deixar esse recado ao seu prefeito, que eu fique indignado, porque uma paróquia com quase mil pessoas lá, que participam, que são os que são lá, os paróquianos não têm direito de retirar as mangubas, que são por lei, autorizados para substituição, mas para fazer, cometer um crime ambiental como está sendo feito ali, tudo pode, é muito fácil, do dia para a noite. Obrigado, senhor presidente. De nada. Convido o vereador Carlin Café para fazer uso da tribuna por 10 minutos com o direito à parte, enquanto ele se dirige em questão de ordem, vereadora Priscila TJ. Vereadora Priscila, microfone, por favor. Um bom dia a todos, bom dia, presidente. Inclusive, eu hoje já solicitaria também à tribuna, o vereador Zander, para falar sobre esse assunto, e acredito que nós precisamos promover audiências públicas e conversas com os secretários para regulamentarmos essas questões dos eventos. O vereador Zander, na época do Vila Mix, me procurou e me ressaltou a importância da arrecadação municipal que esses eventos trazem, e hoje eu trago também a reclamação dos moradores do Jardim Goiás que não aguentam mais a quantidade de eventos que acontecem ali no estacionamento do Serra Dourada. Eventos que vão até meia-noite, uma hora da manhã, deixam a população, e não tem calendário, acontece o ano inteiro, toda semana, a cada 15 dias, uma hora é um show, outra hora é Vila Mix, outra hora é carne na Goiânia, não tem limite para barulho, e a Prefeitura de Goiânia não está preocupada com a qualidade de vida do morador, não está preocupada em procurar... Conclua, vereadora. A AMA precisa procurar o ambiente adequado para que esses eventos aconteçam, nós não somos contra os eventos, mas nós temos que ter respeito pelo horário, pelo barulho e pela localidade com que esses eventos acontecem e com a frequência. Então, eu quero convidar aos vereadores para participarem comigo desse debate, promovermos juntos uma audiência pública que, junto ao Ministério Público também, que traga uma regulamentação para esses calendários de eventos na cidade de Goiânia. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Carlin Café, 10 minutos, com direito à parte. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que se fazem aqui presentes, à imprensa, a todos os meus colegas. eu sou filho de Alzira e filho de João. Nasci na Vila Nova, tenho 55 anos de idade. Quando nasci na Vila Nova, morei até os seis anos, mudei depois para a Vila Redenção. Com oito anos, engraxava ali no ponto final. De lá, meu pai resolveu mudar novamente para Vila Nova, onde eu estudei no colégio Murilo Braga. E fiz até o segundo grau. E meu pai sempre falava, eu estudei sempre em escola pública, meu pai sempre falava, escola, estudo e alimentação alimentação, vocês vão ter. Sou filho, eu tenho 12 irmãos, sou o segundo mais novo. Quando eu mudei para a Redenção, que eu engraxava, meu pai sempre falava, olha, comida e estudo eu vou te dar, para você e seus irmãos. Mas vocês vão ter que trabalhar, se quiser comprar uma calça nova, um sapato novo. E aí eu aprendi com meu pai, desde muito cedo, a trabalhar. E meu primeiro emprego com carteira assinada foi na Rua 55, na distribuidora de calçado São Paulo, que já era no bairro Popular, onde lá trabalhei dois anos e com 18 anos fui trabalhar no Bradesco, como contínuo. Trabalhei dois anos, de 80 a 82, no Bradesco. saí e meu pai comprou uma casa com muita dificuldade no Parque Ateneu e fui para lá. Naquela época, senhores vereadores, meu apelido é Carlin Café, que antes eu tinha montado um bar na Tamandaré com meu irmão, infelizmente nós não tivemos sucesso, falimos e fomos para o Parque Ateneu, onde minha mãe torrava café e eu saía de casa em casa vendendo café. E lá deparei com uma luta de 1.400 moradores que eram militares, que na época o Ari Valadão construiu o Parque Ateneu para ser um conjunto extremamente paramilitar. E nós conseguimos montar uma pequena mercearia chamada Comercial Ateneu, que até hoje existe, é um grande supermercado do meu amigo Edmar, mas quando nós montamos essa mercearia, vereador Anselmo, nós acordávamos quatro horas da manhã, porque os militares naquela época, eles não tinham onde comprar pão, então só existia a dona Argentina em frente ao ginásio e o Messias do Berro d'Água. E lá nós vendíamos naquela época ainda feijão a granel, vendíamos açúcar a granel, anotado na cardeneta. Naquela época, os militares atrasavam o salário quatro, cinco meses e eu e meu irmão acordávamos quatro horas da manhã, vereador Lucas Quitão, acordávamos quatro horas da manhã para vender alimento para aqueles que não tinham como comprar em outro local e vendíamos muitas vezes fiado, porque eles não tinham como pagar. E nós montamos o Comercial Ateneu, vereadora Priscila, com muito orgulho que existe até hoje. eu aprendi muito cedo a trabalhar, eu nunca respondi a um processo, eu comecei minha vida pública com o João Natal e com o Iris Rezende. eu aqui pergunto para cada um dos vereadores se eles estão com os mesmos deputados federais que estavam no passado. Não estão, mas por isso traíram. Meu primeiro político foi João Natal, meu segundo político foi Romilton Moraes, meu amigo do qual meu chefe de gabinete é primo dele. depois eu apoiei Geovã Freitas. Fizemos um grande trabalho na região e depois ele não candidatou mais. Depois eu fui apoiar Leandro Vilela. O Leandro também depois decidiu tomar outro rumo. Aí conheci a verdadeira história e a dificuldade de 1.400 moradores que não tinha escritura vereador Gustavo Cruvinel. E nós começamos uma luta quase 20 anos atrás. E eram muitas portas que batiam na nossa cara, muitas promessas que faziam me usava a mim e meu irmão. E a eleição passava e as coisas não cumpria. Eram mais quatro anos. E aí em 2004 nós conseguimos fazer a lei que regularizava com o então governador na época Marconi e Perillo. Aí o doutor Alcides entrou. O doutor Alcides entrou e finalizou essas questões da escritura da qual eu tenho orgulho de dizer que apoiei o doutor Alcides e apoiei o Marconi. Só que as pessoas têm que entender que a política é praticamente um casamento. Casamento você casa para ficar para o resto da vida que a sua esposa. E quando você separa, você tem que ver as partes boas do casamento. Não só as ruins. E não cabe aqui diante ao público a gente falar coisas que desonram a vida da gente. Eu comecei a trabalhar muito cedo, como eu estou dizendo aqui. E todos esses políticos que eu trabalhei, o Misael Oliveira teve quase 4 mil votos. Meu amigo, meu amigo, graças a Deus não me deu um tiro no pé. Agora, eu depois fui apoiar, o Misael ajudou muito. O Misael depois resolveu ser prefeito e senador Canedo. Apoiei Fábio Souza. Todos foram os mais bem votados da região, por sinal, um excelente político, mas depois resolveu apoiar o seu cunhado, Jean Freitas. Não ficou comigo na campanha. Conheci Marcos Abrão, que quer aqui de público dizer que um pai de família exemplar, para mim um deputado federal extremamente qualificado e que merece voltar a representar o povo goiano, nunca teve uma mancha na história dele. Quando eu conheci Marcos Abrão, foi no primeiro dia que ele assumiu a GEAB. E nós chegamos com mais de 20 ônibus para ocupar a GEAB, porque as escrituras estavam prontas e não entregavam. Marcos Abrão não teve trabalho com as escrituras do Parque Ateneo. Elas estavam prontas e o Marconi mais o Alcides brigou na época e ficou aquela questão de entrega, não entrega. E aí conheci Marcos Abrão. me levou no Palácio nesse dia só para entregar as escrituras. E aí eu, naquele momento, eu senti na responsabilidade de apoiar o Marcos Abrão. Ele teve 5 mil votos na região. Marcos Abrão, faltando 15 dias para entregar a GEAB, aliás, antes ele me convidou para fazer um trabalho. Carlin, você gosta muito de fazer trabalho social? tem um trabalho aqui chamado cheque-reforma. Vamos trabalhar em conjunto e fizemos um bom trabalho. Por isso, ele teve a votação expressiva na época. Depois, nós rompemos. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Mesmo assim, continuo dizendo que o Marcos Abrão é um homem honrado. todas as pessoas que chegam em mim na minha região que perguntam, Carlin, eu vou votar no Marcos. Excelente candidato. Bom, eu decidi que eu jamais iria usar a tribuna para atingir a honra de qualquer pessoa que seja principalmente colega. Agora, eu queria que vocês me colocassem no meu lugar. Chega um colega nosso com um trielétrico de frente seus familiares, seus amigos, num bairro onde eu estou há 30 anos, doutora Cristina, que a primeira eleição minha, eu tive 1.190 votos, a segunda, 2.857, a terceira, 4.009. E na parceria com o Marcos Abrão, eu fui para 10.809. E agora, na campanha, faltando 15 dias, vereador Alisson Lima, faltando 15 dias, eu perdi o bem mais precioso da minha vida, que era a minha mãe. E, mesmo assim, continuei. Isso dentro do meu bairro. Dentro do meu bairro. E eu queria cinco minutos, senhor presidente, se o senhor puder, da liderança do meu partido. Encerrado, pequeno expediente. O senhor está na tribuna, eu concedo o tempo da liderança, Vossa Excelência. Então, vereador, eu perdi minha mãe. Mesmo assim, continuei. agora, eu não vou usar essa tribuna para atacar a honra de ninguém. A minha história fala por mim. Eu só acho estranho pegar um tri elétrico de frente à sua família, te chamar de ladrão, de vagabundo, dizer que eu sou malandro, igual alguns vereadores que se venderam. Eu nunca usei a tribuna para falar que vereador faz conchave com o mercado imobiliário. eu nunca levei um tiro no pé, eu nunca dei um soco na cara de um colega, eu nunca chamei professor, mandei professor calar a boca, eu nunca falei que motorista de transporte escolar que acorda de madrugada chamar eles de preguiçoso. Eu nunca troquei tiro na campanha no setor pelo Dudu Vico, apoiei já muitos políticos, mas eu tenho minha história. e quando eu trabalho, eu trabalho de verdade. Agora, a eleição já passou, dia 7, porque essa questão de chegar, eu cheguei primeiro, cheguei depois, primeiro que o governador Marconi não é candidato a governador. Segundo, escutei muita população, a eleição não está ganha. Só queria deixar uma coisa aqui que a minha esposa mandou para mim, porque eles estão muito preocupados comigo, e eu quero aqui, senhor presidente, só dizer uma coisa, vamos respeitar o próximo, vamos, vou só dizer, ela mandou para mim, que essa noite eu não dormi, tem uns três dias que eu não durmo, por um mundo com mais empatia, bom senso, respeito, e boas palavras, que a gente se coloque mais no lugar do outro, e pense bem antes de falar ou escrever, é sempre bom lembrar que existe o mundo inteiro dentro de cada um, e tocar nesse solo sagrado é um ato de responsabilidade, que sejamos seres humanos, mais humanos, mais gentis, mais generosos, que sejamos simplesmente gente que a gente possa admirar e amar, e dizer que o parque atendeu, eu tenho orgulho de ser chamado, Carlin Café do parque atendeu, lá não são 600 escrituras, essas escrituras que foram entregues agora, eu fui quem regularizou essas famílias, fiz a rede de água, não sabe nem a quantidade de famílias que estão lá, não sabe se está o nome de 10 pessoas que moram lá, os comerciantes, então quero pedir para Deus acalmar o coração do vereador, acalmar seu coração antes de atacar a honra de qualquer cidadão, que minha família está lá nesse momento, nunca precisei colocar pessoas, se faz o bem não precisa mostrar quem, colocar pessoas aqui para dizer que faz o bem, não conhece a minha história, sou o único que tem escritório político na minha região há quase 30 anos para poder atender a população, eu não ganhei a eleição e com seis meses depois fechei o meu escritório, não, então senhores, senhoras, quero agradecer, me desculpe que eu acho que aqui esse plenário não é para isso, a justiça vai decidir, na hora certa os senhores saberão e eu quero pedir que o código de ética dessa casa tome providência, porque aqui nós não podemos, a sociedade não merece, a sociedade não merece que nós façamos o uso desse instrumento que é instrumento de nós, vereadores, fiscalizar, poder fazer o melhor pela nossa cidade, sou do Parque Ateneu, tenho orgulho de dizer obrigado a minha família que está sofrendo muito com tudo aquilo que foi dito e está gravado e no momento certo as pessoas saberão quem está do lado da verdade, não faça da política um momento, construa, faça o melhor para o seu povo, tenho defeitos, mas tenho qualidade, e aí uma das maiores qualidades que eu tenho é de amar minha família, de acordar muito cedo e de levar o sustento para casa, obrigado a cada político que eu trabalhei, obrigado a cada deputado estadual, deputado federal e a todos os governadores que eu tive orgulho para concluir, seu presidente, que eu tive orgulho de dizer meus colegas são colegas, não desejo a vocês passar o que eu estou passando, fiquem com Deus e muito obrigado. Convido o vereador Zander Fábio para que faça a leitura dos projetos com o standor do dia. Vereadora doutora Cristina, um minuto, foi citado. Vereador Carlin Café, hoje é o dia mundial da não violência e a violência ela se expressa não só pela força física, mas pela força das palavras e das atitudes também. Acho que é um momento de reflexão, nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país e esse jogo político ele já não cabe mais na vida das pessoas e ele é uma violência para com as pessoas. Então, acho que a gente tem que trazer a responsabilidade para nós mesmos e fazermos uma autoavaliação. E quando eu ligo o jornal pela manhã e vejo um Bom Dia Goiás mostrando que só um cais tem pediatra no município de Goiânia, isso é uma violência absurda, absurda, inaceitável, inadmissível. Uma gestão que não mostra o que veio, uma Secretaria da Saúde que continua gravando e matando gente em Goiânia. Isso é uma violência. E eu queria muito contar com vocês que se dizem da... Pode concluir, vereador. Se dizem da base para resolver o problema, porque problema não falta. Vereador Zander falou das árvores. Derrubaram as árvores do Tribunal de Justiça com isenção de multa, vereador Zander. É um crime atrás do outro. É uma gestão criminosa, uma falácia, uma mentira. É violenta. Defendam as pessoas, defendam os seres humanos. Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães, foi citado. Não sei qual o motivo que o meu presidente omitiu o meu pedido de cinco minutos da liderança do partido. Eu gostaria de responder ao vereador Altura usando o mesmo espaço que ele teve, os dez minutos, usou os cinco, que nunca o presidente dá cinco minutos para ninguém após os dez minutos. E hoje ele abriu a exceção. Então, eu gostaria de usar os meus cinco minutos do partido. Vossa Excelência é o segundo escrito e terá, com certeza, o tempo garantido. Questão de ordem, vereador... Tchãozinho Porto. Essa é a idade, vereador. Bom dia, presidente Zander. Meu líder, eu peguei um pouco da conversa do vereador Paulo Magalhães e é um vereador que trabalha muito pelo setor Pedro. É uma pessoa que fala o que pensa, mas eu acho que é o momento que a gente se respeitar. Eu acho que hoje eu tenho uma proximidade muito grande com o Carlinho e o vereador Paulo Magalhães é um cara que já tem história em Goiânia, vou estar em Goiás, mas eu sempre aconselho ele e chamo de pai, para às vezes ter um cuidado na fala, às vezes é explosivo para ter um cuidado porque hoje realmente, presidente, nós temos, e eu gosto sempre de ouvir o nosso decano falar, temos que nos entender, vereador, aqui está para construir uma Goiânia melhor. O vereador, cada vereador tem sua região, cada vereador luta por Goiânia, mas tem seu ponto ali. E o vereador Carlinho Café tem história ali no Parque Ateneu. E eu falo isso que eu... Pode concluir, presidente? Pode concluir, vereador. E o vereador Carlinho Café, hoje praticamente sou dentro da família do Carlinho, conheço, já foi nos eventos que ele realiza no Dia das Crianças, no Natal, no Dia das Mães. E Carlinho, fiquei muito feliz de você estar caminhando com o Ronaldo Caiado, somou muito naquela caminhada lá, é impressionante o carinho e você sabe o nome de todos ali. Eu citava e o Ronaldo Caiado ficou impressionado junto com o Lincoln, de você falar que aquele ali é seu Antônio, aquele ali é dona Maria, aquele ali é a Luciana, parabéns, Carlinho, pelo seu trabalho exercendo aí e com certeza o que você precisar de mim eu estou à disposição, meu irmão. Olha, nós temos que entrar na pauta do dia, mas vou dar a questão de ordem à Vossa Excelência, vereador Omar Conselheiro. Oi, oi. O presidente, Zander, sobre uma fala que teve aqui, eu acho que agora com os 18 heróis aí que votaram à aprovação do IPCM, eu acho que agora a Prefeitura vai dar uma oxigenada na sua administração e tanto a questão de saúde e outros detalhes aí vão ter uma grande melhora na administração pública municipal. Só isso. Com certeza, vereador, pauta da ordem do dia, vereador Carlin Café para nos auxiliar. Projeto 2017-0013, altera os incisos 1 e 2 do artigo 8º e adiciona a linha A, J, o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei nº 9.748, de 2 de 2 de 2016, cria Conselho Tributário Fiscal de Goiânia, dispõe sobre sua estruturação e funcionamento. Vereador, autor, o Hélio Peixoto parece que não está. Eu peço desculpas à Vossa Excelência, o vereador Hélio Peixoto não está presente, nós vamos sobrestar ele para o próximo projeto. O Lucas Quintal não está aí. Também ausente, o vereador Lucas Quintal. Será que ele não está do lado aí? À medida que ele entrar, nós vamos lendo os projetos. Ok. Projeto 535-2017 dispõe sobre a inclusão da categoria atletas com deficiência nas corridas de rua e a isenção de 50% no pagamento da taxa de inscrição para os casos que especificam no município de Goiânia. Autor, vereador Gustavo Curvinel, relator, vereadora Priscila TJ, conclusão pela aprovação substitutiva, folhas 18, 19 e 20. Está em discussão, em discussão, em votação, favorável, permanência como estão, os contratos que se manifestem. Aprovado o projeto. Próximo projeto e logo após os 5 minutos de liderança, vereador Anderson. Projeto 012-2018 inclui no calendário oficial municipal de Goiânia caminhada pelo fim da violência contra a mulher a ser comemorada na primeira quinzena do mês de março. Autor, não está presente também, senhor presidente, vereadora Lea Kleber. Está aí? Está presente. É, mas ela não está no plenário, vereador, tem que estar presente no plenário. Próximo projeto. Próximo projeto, 2018-00-119, dispõe sobre a realização de perícia anual em pontos e viadutos integrantes do sistema viário do município de Goiânia. Autor, vereadora Tatiana Lemos, relator, Priscila TJ, pela aprovação. Está em discussão, em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem, vereador Anderson Bucão, cinco minutos do tempo do democracia cristã sem direitos à parte. Foi aprovado o projeto. Os próximos inscritos são o vereador Paulo Magalhães e o vereador Alfredo Bambu. Sr. Presidente, em exercício Anderfab, eu quero pedir aos novos pais nesse momento aqui que, junto comigo, possa, por gentileza, senhores, pedir a vocês um minuto de silêncio. vereador, vereador, só um minuto, o minuto está nesse que a V. Exª está pedindo. Mas pode descontar no meu tempo. Não, então, V. Exª, nós não podemos oficializar... Pode deixar, descontar no tempo. Não, não, não. Obrigado. Senhoras e senhores goianienes, pessoal da região leste, eu sou o vereador Anderson Salles, o Anderson Bocão, eleito com 3.479 votos aí na região leste. Na verdade, esse minuto de silêncio eu peço em memória a um sonho que está morto, um sonho, vereador, saindo ao Vandir, que desde o dia que eu entrei aqui estou tentando ressuscitar. O sonho daquele pessoal da região leste. Primeiro, em ter vereador na região, eles conseguiram eleger dois, eu e meu nobre par, que é aqui dessa casa, vereador, que é líder do prefeito de Chãozinho Porto, conseguimos ser eleitos para representar aquele pessoal. Mas mataram o sonho daquele pessoal, vereador Carlin Café. E, infelizmente, quando se morre uma pessoa, tem que ter o velório dela. Mas morreu o sonho de um posto de saúde do Conjunto Riviera. Esse sonho está morto, sonho é pesadelo. O posto do Riviera está lá desde 2010, 2011, infelizmente, morto, abandonado. Pior do que o cemitério lá, viu, vereador Jair Diamantino, que você fica brigando, que tem mato, que tem toda coisa. É o posto lá do Riviera. Eu faço de tudo para que a gente possa ter esse posto de volta para a população. Fui membro da SEI, que investigava aqui, a saúde do município de Goiânia. Várias denúncias, vários pedidos, vários requerimentos para melhorar a saúde. Inclusive, vereador Zan, do posto do Jardim Novo Mundo. Mas o sonho nosso que está morto, vereador Zanino Vandir, é o do posto do Riviera, que foi mais de um milhão e trezentos mil reais que foram invertidos, que sumiu Paulo Magalhães da região. Hoje encontramos um lugar abandonado, cheio de mato, foco de música da dengue. Existem várias coisas lá. Bandido, mocó de tráfico, de drogas, tudo lá naquele local. Naquele cemitério lá. Que hoje será enterrado lá no meio, esse caixão, com esse projeto. Que é um absurdo. Nasci, o prefeito esteve aqui, prometeu que ia retomar aquelas obras. E eu estou aqui fazendo esse minuto de silêncio, porque não é justo quando morre alguém, não dar a ele um minuto de silêncio, não dar a ele um velório digno, e não poder se botar aquele posto de saúde do Conjúdo de Ivera. Infelizmente, é assim que se encontra aquele posto. Mil dias ficaram parados no projeto, o projeto conseguimos fazer. Agora está fazendo quase mil dias que esse projeto está na mão de um engenheiro, na CINFRA, chamado Genésio Osmani, e lá na engenharia da rede de atenção, lá da saúde, na mão do Genésio chamando Alain, que não dá procedimento, mas que pelo menos vocês dois pudessem, então, enterrar o sonho de vez daquela população. E olha, meu amigo, vereador, já tinha uns importos. Para mim, para você não desafiar, é uma vergonha nós dois terminar o mandato e não recomeçar aquela obra, vereador. Fala com respeito. É dois vereadores que moram num bairro e um de nós dois ser líder do prefeito. Nós temos que lutar pela que lá. Eu quero convidar o senhor mais uma vez a uma audiência pública com o presidente da Associação de Embalador do Califórnia, do Conselho Local de São Paulo, e do prefeito junto. Não vamos cruzar os braços, não. A partir desse momento aqui, eu e a assessoria, nós vamos enterrar isso lá no local, já que parece mais um cemitério do que um local para ser um posto de saúde. É uma vergonha. Eu não posso me encalar diante... Vou dar 30 segundos para a Vossa Excelência para concluir. Vou dar um minuto, já a Vossa Excelência usou um minuto de silêncio, vou dar um minuto. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua gentileza, muito nobre a sua atitude. Eu admiro o senhor quando está aí por causa disso, já te falei isso. Então, quero convidar aí, hoje à tarde, as pessoas lá do Riviera, Califórnia, Novo Mundo ali, Sonho Verde, Aruna 1, 2, 3, Lago Branca, Residencial Badraguaia, Olinda, para que se puder ir lá hoje, às 15 horas, nós vamos sepultar isso aqui, viu? Vou colocar aqui, até que um dia nós possamos aí ter alguém que tenha coragem de ressuscitar aquele posto de saúde e dar atendimento de saúde para os moradores. Não vou me calar, sou o vereador que fiz promessa de lutar e não vou me calar. Vou levar hoje com a assessoria para nós podermos dar um sepultamento de digo ao posto de saúde do Correio do Riviera, que infelizmente está aquele abandono, aquele desperdício, aquela sujeira lá. Prefeito, eu acredito no senhor, disse, não vou ser a sua oposição, admiro a sua vida pública. 60 anos de vida pública e respeitosa, mas está deixando desejar com o posto de saúde do Riviera, na qual o senhor nasceu da saúde, prometeu conosco que iria iniciar essas obras. Está mais um ano se passando e eu irei, com todo respeito diante do senhor, acreditar mais uma vez, mas eu tenho que... Pode concluir, eu tenho que executar isso aqui hoje lá, porque desde 2010, mataram o sonho do posto de saúde de não terrar o bicho, não terram nenhum velório, a gente precisa tomar um posicionamento. Obrigado, senhor presidente e aos novos pais que ouviram. O vereador Novo Andir foi citado, o vereador Paulo Magalhães vai ter cinco minutos, já pode se dirigir à tribuna, o tempo de liderança. O vereador Novo Andir. Ô Anderson Balcão, eu quero te parabenizar pela sua coragem, por você realmente defender o povo da sua região e de toda a Goiânia. E para esse velório aí, eu quero participar dele com você, mas eu quero que você aumente o tamanho desse caixão aí, no mínimo 30 vezes, porque sonho da minha região norte, sonho de moradores da Goiânia, sonho de muitos cidadãos goianenses estão sendo enterrados nesse caixão, principalmente na questão da saúde. Estive no início do meu mandato procurando a Fátima, a doutora Fátima, secretária de saúde, que me prometeu resolver tudo em quatro meses. Depois ela pediu mais oito. E hoje nós sabemos, todos nós aqui vereadores, estamos convivendo com isso. Piorou muito a saúde da nossa cidade. E tem pessoas morrendo por falta de UTI, falta de uma cirurgia, falta de uma internação. Eu visitei uma senhora no CAIS, Jardim Guanabara, que ela está há 22 dias guardando uma vaga de um leito de um hospital e não consegue. Então vamos aumentar o tamanho desse caixão e eu vou participar com você. vereador Omar Conselheiro, após o vereador Paulo Magalhães, que já se encontrou na tribuna. Meu ex-companheiro aí de Conselho Telar, oito anos junto aí brigando, e eu acho que agora viu Anderson, o presidente, presidente, vou repetir de novo, com a aprovação aí do resultado do IPCM, agora a prefeitura vai dar uma oxigenada, eu tenho certeza que o seu posto de saúde lá vai ser melhorado, com certeza. vereador Jardim Diamantina, sequência, questão de ordem, vereador Isidio Alves. O vereador Anderson Salles, eu sei a sua indignação, mas eu acredito que se realmente você pegar mais firme do que você está pegando e buscando apoio que nos demais vereadores, nós possamos estar realizando esse sonho, não só seu, mas de toda pessoa daquela região ali, porque realmente é muito necessário, eu sei a situação que está lá, igual você mesmo propôs uma vez junto comigo ao prefeito, que se não fosse para dar continuidade na obra, era melhor fazer uma praça, porque lá tinha virado um local de tráfico, parece que até aconteceu lá um estupro naquele matagal ali, mas eu vejo que tem tudo para realmente conseguir, porque eu sei da sua luta, sei do seu trabalho, sei que você é um virador muito sério e não está fazendo isso para chamar a atenção, mas você quer realmente que se realiza aquilo, e assim como o vereador Omar falou, vamos ver se agora, porque essa é a promessa, que se fosse aprovado, teria condições de estar realizando muitas obras, então vamos esperar para que isso realmente aconteça. Vereador Isidio Alves. Senhor presidente, amanhã eu vou entrar com requerimento para que o presidente da AMA possa visitar novamente o Parque do Medo. Aqui em Goiânia tem um Parque do Medo, fica no Gentil Meirelles. A pessoa tem medo de andar, medo de ser assaltado. Tem medo de andar na beirada, porque o ladrão está lá. E lá tem uma vergonha. Então lá chama Parque do Medo. Amanhã eu vou entrar com requerimento para o presidente da AMA possa dar um jeitinho, ver o que pode fazer no Parque do Medo. Muito obrigado. Vereador Paulo Magalhães, cinco minutos, sem direito à parte. Senhor presidente, o que eu falei aqui, eu não tiro uma vírgula. não estou atacando a pessoa do Carlinho Café. Estou atacando a pessoa do político do Carlinho Café. Ele foi infeliz em falar dos números que ele obteve como candidato a vereador. Ele começou com 1.190 votos, foi para 4 mil e pouquinho. Aí de repente houve uma parceria entre ele e o presidente da GEAB. e talvez eu não lembro bem, parece que foi o Luizinho que tomou posse no lugar do Marco Abrão. Depois dessa parceria, o político Carlinho Café, meu amigo Anselmo Pereira, que V. Exª e eu trabalhamos há mais de 40 anos na política, não tivemos a felicidade de tirar 10 mil votos. De repente uma mágica aconteceu depois dessa parceria com a distribuição do cheque à reforma de 1.190 votos. 4.009 para 10.809 votos. Realmente o cheque à reforma funcionou porque eu duvido que ele trabalhe mais do que eu, duvido que ele levanta mais cedo do que eu e que ele tem uma história do tamanho da minha. Eu consegui chegar aos 4.482 votos no suor, na botina, sola, solo. portanto eu faço uma pergunta para o meu amigo político Carlinho Café. Quando nós estávamos subindo em Anguera com o Iris Rezende Machado, V. Exª estava descendo com o Wanderlán Cardoso. De repente caiu no corvo do Capim Puba e o Iris ganhou a eleição. a V. Exª deu uma volta de 90 graus. Parabéns, meu amigo. Então, de forma, com o vereador, eu gostaria que V. Exª explicasse se o Marco Abrão é um bom pai de família, um homem de bem, porque a V. Exª trocou ele por Dona Iris. As escrituras das últimas casas valem mais do que o cheque que deu o mandato à V. Exª. Eu não quero briga familiar, não quero briga pessoal, eu quero briga politicamente, falando do político. Portanto, não houve tiro na campanha, não fui eu que provoquei tiro, não fui eu que não sou responsável por cabo eleitoral. Agora, quanto a minha desavença com o meu amigo hoje, que é seu inimigo hoje, o Misael de Oliveira, é porque eu critiquei ele, que era vereador, que não deu conta de fazer uma rota na frente do Hugo, o Hospital de Urgência de Goiânia, para socorrer os infartados ou acidentados da região sul, e ele apelou e realmente provocou uma cilada para mim, mas Deus me protegeu, não me matou e teve a grandeza de ir no caço hotel onde eu estava reunido com mil pessoas, chorando, me pediu perdão. Então, de forma que a grandeza dele, eu pude apenas ter que me debruçar e realmente perdoá-lo. De forma que não tem nada contra o Carlin Café pessoa, mas contra o Carlin Café político, o comportamento sim, esse eu tenho. E de forma que o Misael, Vanderlán, Paulo Garcia, Ires, Rezende, Dona Ires, Zé Hélito e Marco Abrão, Vossa Excelência terá que dar explicação um dia, não sei quando, mas terá que dar explicação porque eu acho, eu só fico com a pessoa, aliás, política, Vossa Excelência tem até um pouco de razão, política é casamento, é bom enquanto dura, durou para eleger Vossa Excelência com 10 mil e 800 votos, é claro e evidente que Vossa Excelência pode mudar de canoa, que seja feliz na sua caminhada, mas espero que não traia o Ronaldo Caiado também. Vereador Carlin Café foi citado, um minuto. Senhor presidente, em respeito ao povo de Goiânia, aos meus colegas, vamos fazer aquilo que a população nos designou, vamos voltar ao trabalho, senhor presidente? Projeto seguinte, questão de ordem, vereador, Gustavo Cruvinel, Presidente Andrei, eu como presidente da Comissão do Meio Ambiente não poderia ficar aqui sem falar sobre o problema causado lá no Cascavel, nós sabemos que realmente precisava ser retirada a água para retirar o assoreamento, mas teria que ter tido um planejamento, teria que ter tido um trabalho ali, primeiro, antes de ter escoamento da água. Então, já dirigi aqui ao presidente da AMA, o ofício realmente questionando o porquê de não ter retirado esses peixes antes de ter esvaziado o lago. Obrigado, presidente. De nada. Projeto. O vereador Hélito retornou ao plenário. Projeto dele. Projeto 0013-2017. Resumo. Altera os incisos 1 e 2 do artigo 8º e adiciona a linha J, o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 9.748, de 2 do 2 de 2016, que cria o Conselho Tributário Fiscal de Goiânia, dispõe sobre a sua estruturação e funcionamento. Autor, vereador Hélio Peixoto. Conclusão pela aprovação, relatora vereadora Sabrina Garcês. Em discussão, em discussão, pode discutir a matéria. Em discussão, em votação, votação no painel. Aqueles que votarem sim, aprovam o projeto. Votarem não, rejeitam o projeto. Está em votação. Questão de ordem, enquanto procede a votação do vereador Marquinhos Goiá. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras dessa casa. Atendendo a solicitação ali do Marcelo Engraxate, diria um minuto de silêncio a essa casa em respeito à morte daquela criancinha lá no Primavera, ontem, vítima da violência urbana. Será deferido o minuto de silêncio após a votação, vereador. Só um minutinho. Está em votação. Que eles forem favoráveis, votem sim. Se forem contrais, votem não. Já votou, Carlos? Pediria aos vereadores que não votaram que procedam à votação, por favor. Enquanto está em votação, convido o vereador Alfredo Bambu para fazer uso da tribuna no tempo da liderança, PRP. está em votação. Está em votação. senhor presidente, senhores vereadores, meu amigo, colega Gustavo Cruvinel, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Goiânia. senhor presidente, eu apresentei um projeto há poucos dias atrás onde esse projeto se trata da salvação dos nossos pequenos mananciais. Igual disse o Zanda aqui, o meio ambiente está sendo destruído. Os pequenos mananciais estão sendo destruídos. E é os pequenos mananciais que abastecem os grandes e que fornecem, vereador Anselmo, fornecem água para toda a cidade, como o Meia Ponte, o João Leite. Então, nós estamos realmente preocupados com esses pequenos mananciais. Na minha região, ali, tem uns mais ou menos, andam ali, uns cocos importantes, de Cascavel, Macambira de Cunz, Olho d'Água, Abandanal, e vários outros córregos ali. E, com certeza, ele contribui muito para a manutenção, Jair, dos grandes depósitos de água que fornecem, que abastem essa grande cidade. E tivemos com a TV Câmara essa semana, para justificar o projeto, justificar também o requerimento que nós estamos fazendo, visitando esses mananciais. E, nesse momento, nós vamos mostrar aqui a situação desses mananciais. Gostaria que colocasse aí para mim. Erosões avançam e assustam moradores que vivem às margens dos córregos Bananal e Olho d'Água na região sudoeste de Goiânia. Nos setores Eliforte, Buganville, Chacareiros fizeram aterros e replantaram a vegetação ciliar. Mas nada adiantou. Muitos detritos são carreados para o leito dos córregos. Até os buritis estão ameaçados. Com a aproximação do período chuvoso, a preocupação aumenta, porque cresce muito o volume e a força da água. A família de Lucas tem uma floricultura na região. O córregos vem desbarrancando muito com o tempo. Ele já fez várias... Ele vai deformando com o tempo. Tem vezes que ele chega mais próximo da chacra, outras vezes ele já distancia, ele fica nessa deformidade o tempo todo. Para a gente que trabalha com isso, depende dessa chacra para sustento nosso. Ele já é preocupante, porque vai agravando muito nosso território, nosso terreno. Dona Cleuci e o marido vivem aqui há 45 anos. Já plantaram bambus, fizeram aterro e o terreno da chacra só diminui com as erosões às margens do córrego. Cada dia que passa a erosão vem entrando para dentro da chacra. A gente plantou bambu, ela foi comendo, foi arrancando e desmanchando e está entrando. Todo ano entra um pouco. E querendo arrumar, querendo, mas não temos condições financeiras de pagar a máquina, replantar, não temos. Então, a gente fica preocupado porque todo ano está rendendo, está crescendo um pouco. Problemas como esse estão por toda a cidade e resultam da liberação de loteamentos sem o devido sistema de drenagem da água. A solução depende da aprovação de um projeto de lei que tramita na Câmara. A intenção é impedir situações como esta. Aqui, os terrenos já estão à venda e foram colocadas manilhas para a passagem da água do córrego. Só que toda a terra foi jogada nas margens e quando as chuvas começarem, tudo isso vai interromper o leito, provocar novas erosões e ameaçar a sobrevivência do manancial. Com a aprovação do projeto de lei, o vereador Alfredo Bambu espera proibir a venda de lotes e a expedição de licença de parcelamento de solo por parte da prefeitura sem a aprovação e execução do sistema de drenagem pluvial, que ficará sob responsabilidade única do empreendedor. Primeiro, se prepara os mananciais, o córrego faz a contenção desse fluxo de água para que depois realmente possa negociar esses lotes dentro desses loteamentos. Em relação aos loteamentos já autorizados que prejudicam os mananciais, o vereador vai cobrar investigação e punição dos responsáveis. A partir de agora eu vou fazer isso ao Ministério Público para que realmente embarga, não deixe realmente vender esses lotes para que realmente nós possamos... Concluir, vereador. Aí dá para notar, para observar realmente o que está acontecendo. Nós estamos apresentando um requerimento, inclusive, desse loteamento para que eles possam, Marquinhos, possam primeiro preparar o córrego para poder vender esse lote. São 1.200 lotes. São 1.200 lotes que estão vendendo acima desse córrego. Imagina o que vai virar depois dessa temporada de chuva. Com certeza vai tomar mais uns 20 metros de leite de córrego, vai derrubar, a mata ciliar com certeza vai embora. Então eu gostaria de pedir aqui apoio, senhor presidente, dos vereadores para que realmente nós possamos salvar esses mananciais que ajudam no abastecimento da Grande Goiânia. Encerrada a votação, sim, 20, não, zero, abstenção, zero, total 20. Aprovado o projeto. Convido o vereador Sabrina Garcia a fazer uso da tribuna por cinco minutos dentro da liderança. Minuto silêncio, hein, vereador? Presidente. Presidente. Antes do pronunciamento, acato a solicitação do vereador Marquinhos Goiás e concedo um minuto de silêncio em razão do falecimento da jovem criança que faleceu ontem em razão do ato de violência ocorrido no Jardim Primavera. que faleceu ontem no Jardim Primavera. e que faleceu ontem no Jardim Primavera. e que faleceu ontem no Jardim Primavera. Convido o vereador Paulo da Farmácia para que faça a leitura do projeto seguinte. Perdão, vereadora. Vereadora Sabina Garcia, cinco minutos. Obrigada, presidente. A altura não ajuda muito, ainda mais que eu estou sem salto. Mas, senhor presidente, hoje eu estou aqui para falar, o vereador de Anzinho Porto. A gente tem tentado construir aqui uma harmonia em alguns projetos junto ao passo municipal. O Código Tributário tem atuado bastante, assim como eu, os vereadores também da CCJ, todos os vereadores têm trabalhado. Só que, infelizmente, existem algumas coisas que ainda estão em descompasso com a nossa realidade. E aqui eu vou falar especificamente sobre a matéria que hoje o jornal Anhanguera, pela manhã, falou do atendimento pediátrico aqui em Goiânia, que se resume ao CAIS de Campinas. No início do ano passado, nós aprovamos aqui uma lei, uma lei de minha autoria, que criava o programa referência em pediatria infantil nos CAIS de Goiânia. Não tinha aumento de despesa, não tinha nada, era simplesmente a descentralização do atendimento pediátrico para os CAIS e centros de saúde nas regiões. Você sabe por quê, vereador? Porque uma criança passando mal de madrugada para sair lá da Vila Mutirão, para ir para o CAIS Campinas, não tem nem ônibus, se a pessoa não tem carro. Então, a descentralização, ela é fundamental. Na verdade, ela é lógica. Eu só não entendo por que a prefeitura não faz isso. Qual é o problema da secretária Fátima? Mas o mais grave, vereadora, é que esse projeto foi apresentado aqui na Câmara, um projeto meu, que cria essa descentralização, que nem precisaria de projeto. A prefeitura mesmo deveria instituir isso. Mas aí veio o veto do prefeito de Goiânia, vetou o projeto, alegando que esse atendimento já é descentralizado aqui em Goiânia. Então, eu não entendo. Ou a própria prefeitura não comunica entre si, porque a realidade é uma. As crianças só conseguem atendimento lá no CAIS de Campinas. E, para piorar, vereador, é que, infelizmente, esse veto foi aprovado aqui pela maioria dos vereadores. Então, quando tem vereador aqui que vem falar das crianças, do atendimento pediátrico, mas esses próprios vereadores aprovaram o veto. O veto é um projeto de lei, senhores, que previa a descentralização do atendimento das crianças. A prefeitura alegou que estava fazendo a descentralização, mas tem oito meses que esse veto veio aqui para casa, que os vereadores mantiveram o veto, e o que a gente vê hoje é esse escândalo no jornal Ianguera, que as crianças não conseguem atendimento. Então, vereador, eu peço, eu solicito que a gente vá até o prefeito de Goiânia, porque com a Fátima não tem conversa, infelizmente. Mas para que vetar esse tipo de projeto? E, principalmente, meu vereador e líder, observar o que a gente tem vetado aqui na casa. Como que a gente veta um projeto? E hoje, vereador, nós, sim, essa Câmara é culpada por essas crianças que vão ao Cais de Campinas e não conseguem atendimento. Nós somos culpados, sim, porque nós aprovamos um veto a um projeto de lei que previa descentralização. Nós somos culpados quando a mãe sai lá, sai lá da região noroeste e não consegue atendimento naqueles Cais ali e tem que ir aqui para o Cais de Campinas. Nós somos culpados. Essa Câmara escolheu, sim, manter esse veto. Essa Câmara escolheu, sim, manter a secretária Fátima na sua zona de conforto e não levar atendimento pediátrico para as crianças. Eu não sou mãe, mas eu imagino, vereadora Priscila, que só uma mãe sabe que quer ter seu filho passando mal e você não conseguir atendimento. Você chegar no Cais de Campinas e está lotado, porque é o único local aqui em Goiânia que tem atendimento para essas crianças. Então, a gente tem que observar muito bem. Eu subo a essa tribuna para pedir aos novos vereadores, ao vereador Tiãozinho, líder do governo, que observe quando esses vetos chegarem até a casa, que observe a argumentação, porque vetar um projeto que previa a descentralização do atendimento das crianças. E hoje, a gente acordar com essa notícia, infelizmente, nós somos cúmplices e culpados. Então, peço para vocês que nos ajudem. Eu peço a vocês que observem e peço mais, que vocês interfiram nesse atendimento, que vocês interfiram na descentralização e que o atendimento pediátrico comece a ser feito em todas as regiões de Goiânia. Que descentralize só em Campinas, como tem sido feito. O vereador Alisson Lima está citado. O vereador Zander. Vereador Zander Fábio. Sr. Presidente, obrigado. Vereadora Sabrina, eu fiz um requerimento, ano passado, quando ainda havia a centralização dessas questões pediátricas. Hoje está só no Cais Campinas, vereadora? Porque antes era Campinas e Novo Mundo. E eu pedi essa descentralização para a secretária Fátima Moré através de requerimento. É um absurdo, porque a criança, quando chega no Cais, vereadora Priscila, eu... ela já chega lá precisando de atenção. E ela está ficando doente. porque é um acúmulo tão grande de crianças, de adultos, de falta de condições sanitárias para poder fazer. E, infelizmente, esse é um ponto que eu acho que nós, da base, temos que abrir o olho do prefeito. A Fátima tem meu respeito, mas passou da hora de melhorar. Essa questão da descentralização tem um requerimento meu no começo dessa legislatura, fazendo essa solicitação também. Vereadora Alisson Lima, Alisson Lima foi citado. Um minuto. A preocupação da vereadora Sabrina é grandiosa, presidente. Nós não podemos compactuar com esse tipo de atitude aqui dentro da Câmara, de simplesmente ficar aqui mantendo o veto do prefeito, quando tem um fator social por trás e pode prejudicar centenas e milhares de pessoas. Presidente, eu tenho tido cuidado desde o começo nessa casa de errar o menos possível. De errar o menos possível. Eu sempre levo em consideração aqui quem foi que me colocou nessa cadeira de vereador. 7.257 pessoas. Então, eu me esforço em honrar essas pessoas aqui, votando em primeiro lugar de acordo com a minha consciência, mas para poder atender às expectativas dessas pessoas que me colocaram na condição de vereador. Não estou aqui criticando ninguém, não estou aqui dando uma de santo, mas eu fico muito preocupado quando a orientação da base, quando a orientação do passo, muitas vezes, acaba ferindo a vontade social. Mais importante para todos nós vereadores aqui é atender às expectativas da sociedade. Vereadora Priscila TJ foi citada. Um minuto. Vereadora Sabrina, de nada adianta se pegar o relatório, pegar somente os que votaram contra a derrubada do veto, se manteve a vontade da maioria. Então, mesmo tendo votado em todas as instâncias a favor do seu projeto, eu me sinto tão responsabilizada contra todos os outros, porque venceu a vontade da grande maioria. Inclusive, em visitas às nossas unidades de saúde, quase todas elas possuem internação pediátrica, que estão desativadas por falta de servidores. Inclusive, a unidade do Jardim Guanabara possui capacidade para fazer até a internação e não faz o atendimento. E nós temos que assistir reportagens com mamães de mamães que saem da região noroeste e um filho doente numa bicicleta para Campinas, porque não tem condições de pegar um ônibus, e de mamães que saem da maternidade de Dona Iris, dando à luz dentro de ônibus. Essa é a... com seis meses, vereador, na nossa frente, nós vamos fazer aniversário lá na porta, vai passar um ano, já está inteirando dois e não entrega a unidade de saúde. Mas a situação pediátrica, ela ainda é mais caótica do que todas as outras. Então, é absurdo que a Câmara... Esse é motivo para nós brigarmos aqui dentro e para nós debatermos. Vereador Anderson Salles, questão de ordem. Está ligado. Ô, senhor presidente, eu quero falar, mas quero consenhar o que eu vou falar aqui, que eu disse isso na seia da saúde. Eu respeito demais o prefeito Iris Ezeente. Disse isso para ele. Prefeito Iris, minha família toda andou com o senhor desde quando o estado de Goiás era... o Tocantins era o estado de Goiás. Mas não deixa essa secretária Fátima Muré aí acabar com tudo que o senhor fez, não. Uma trajetória rica de um homem do povo, um homem com compromisso com a comunidade, um homem dos mutirões. Mas essa secretária aí, na seia da saúde, eu disse para ele, o senhor acorda, prefeito, que senão ela vai colocar a sua carreira, tudo, transformar ele num pó, jogar o senhor no chão. E nada mudou. O vereador Mil, nada mudou depois da seia da saúde. Nós apresentamos várias irregularidades, ela fez vários compromissos, a Fátima Muré. Eu digo a da secretária que não mudou nada, não fez, não moveu um impasse para mudar a saúde de Goiânia. Então, prefeito Iris Ezeente, eu te falo como amigo, que amigo é aquele que fala a verdade. Se quiser ouvir um conselho de um amigo que fala a verdade, não é bem-vindo, essa Fátima está acabando com a sua carreira, prefeito. Pelo amor de Deus. Questão de ordem, vereador, líder do governo, Joãozinho Porto. Obrigado, presidente Andrei. Eu queria... Vereadora Sabrina, ela falou a respeito desse projeto. Tem projeto aqui que os vereadores não votam porque é incondicional. E semana passada, nós vimos e teve esse entendimento dos três projetos da vereadora Sabrina, que os vereadores aqui houve esse entendimento e nós derrubamos o veto, favorecendo a toda Goiânia, não só a vereadora Sabrina. Agora, presidente, eu quero esclarecer o que a vereadora disse. Os vereadores que votaram contra, porque era incondicional. E digo mais aos vereadores que falaram aqui, nós temos sete distritos, presidente, cada distrito, vereador Zandro, tem três unidades. O que acontece? Nós vamos, inclusive, vossa excelência, vai comigo, juntamente com o Carlinho, para a gente estar falando para a secretária Fátima, dessas três unidades, escolher uma emergencial e colocar nela pediatria. Porque, o que acontece? E a vossa excelência conhece muito bem, inclusive, a realidade do Jardim Novo Mundo, do caso de Jardim Novo Mundo. E a gente está colocando, presidente, nesse distrito, três unidades, uma dessas três unidades ser a de emergência e ser colocar atendimento pediatra. Já estamos trabalhando nisso, nessa construção, para que realmente possa dar atendimento a essas crianças que necessitam. Só para esclarecimento para a vereadora Sabrina, que ela até então não sabia, presidente. Obrigado. Vereador, Paulo da Farmácia, que faça a leitura dos projetos constantes na hora do dia. Projeto seguinte. Projeto 407-2017, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar parcerias com entidades privadas com a finalidade de construir, ampliar, reformar ou dar manutenção a equipamentos públicos de esporte e lazer. Autor, vereador Lucas Quitão, Comissão, Constituição, Justiça e Redação, relator, delegado Eduardo Prado, conclusão, pela aprovação e emenda aditiva nas folhas 33, 34 e 35. Em discussão, em discussão, em votação. Questão de ordem, vereador Paulo. Eu queria conferir o coro para ver se dá coro para votar esse projeto. Tem coro, vereador, mas eu vou conferir para o senhor. Tem. Libera o painel, por favor. Questão de ordem, vereador Anderson Salles. Sr. Presidente, hoje eu vim aqui para defender a saúde, eu estou aqui, minha amiga Rosilene jogou esse papelzinho aqui de cima. Olha só, gente, essa casa tem que defender o povo, não é? Bom dia, eu estive no posto de saúde lá do Riviera, na procura da odontologia, na questão de etária, ontem, no Riviera, mas o aparelho está estragado e peço a ajuda de vocês, novos paros, para que a gente possa atender. Lá foram várias pessoas nessa mesma situação. Então, Sr. Presidente, assim, eu acho que é um absurdo, a gente está aqui criticando, é cobrando, dever meu, viu, Rosilene, de todo mundo aqui, é representar a população goianiense. E uma questão que nós cobramos da saúde como essa aqui é direito seu, é direito constitucional ter o direito à saúde. Prefeito, diz exemplo, pelo amor de Deus, eu quero conversar com o senhor, para você abrir os olhos, a secretária, Fátima Moreira, não atende nem telefone daqueles que representam o povo. A gente vai em um cais, lá vem a pessoa morrendo a míngua lá, você quer conversar lá, foi eu sair renovando de lá para poder fazer um atendimento lá. A mulher fez, sabe o que com a gente? Nós está exercendo a função nossa de fiscalizador. Ela fez, foi denunciar nós no Ministério Público, que a secretária não sabe nem a função do vereador, o prerrogativo do vereador. É um absurdo muito bem de vocês, o que a Fátima Moreira está fazendo com a cidade de Goiânia. Eu me sinto envergonhado como vereador da cidade, como Goiânia, capital do estado de Goiás, e envio uma saúde precária porque é uma secretária que não tem visão, não sabe de ser administradora, não tem o dom de gestão, infelizmente. Critico ela na forma para poder ouvir e aprender, porque se não ouvir vereador que representa o povo, fechar a porta do vereador que é eleito pelo voto do povo, pelas urnas, ela fecha a porta para a cidade de Goiânia, isso é um absurdo. Então, desculpa, peço perdão. Conclui, vereador. Peço perdão para essa casa para você ontem ser destratada no direito que você tem, porque tem um equipamento parado, não é de hoje, não, é muito tempo, eu conheço a história lá. Obrigado, senhor presidente. Solicito àqueles que ainda não registraram a presença para a conferência de coro que registrem, por favor. Questão de ordem, primeiro, vereador Alisson, vereador Anselmo, na sequência, vossa excelência. Senhor presidente, eu vou ter que ser extremamente objetivo com vossa excelência. Eu estou esperando completar os 18. Não tendo, eu vou me retirar. Está em conferência de coro, há coro suficiente, vereador, só estou solicitando que sejam registrados, completou, 18. Questão de ordem, vereador Alisson Lima. Presidente, a questão da saúde pública, infelizmente, é algo crônico, a saúde pública passou da UTI, parece que está fora de controle, tem que sepultar, tem que enterrar. Quero agradecer a doutora Andréia, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, creio que boa parte dos vereadores conhecem a doutora Andréia. Fiz contato com ela hoje cedo, vereador Quitão, para poder pedir uma UTI para uma senhora, dona Marilene, que está lá na UPA do Itaipu, à beira da morte, praticamente no corredor, ali numa cama, em péssimas condições. Fizeram até uma campanha na madrugada, presidente, da família, em prol dessa senhora para tentar uma vaga de UTI. Pois hoje cedo, eu liguei, entrei em contato com a doutora Andréia, vereador Carlin Café, da Central de Regulação, ela conseguiu uma vaga de UTI, foi conseguido. Eu até não gosto de usar esse artifício, de intermediar como agente público, mas é a saúde, é o ser humano em primeiro lugar. E sempre que for o ser humano em primeiro lugar, nós vamos arregaçar as mangas e, sem medir esforços, lutar por eles. Presidente, para concluir. Quero chegar num ponto aqui. Conclua, vereador. E aí, doutor Andréia, retornou a minha mensagem, disse que tinha conseguido uma vaga de UTI, senhoras e senhores, imprensa, TV Câmara. Pois bem, olha só o recado aqui, presidente, da família dessa senhora. A mãe do meu cunhado acabou de mandar um áudio. A ambulância não tem bomba de infusão para poder transferir a senhora para o HGG. A ambulância não tem bomba de infusão. Ou seja, não adianta a boa vontade da doutora Andréia e de certas pessoas da Secretaria Municipal de Saúde, enquanto a má gestão continua pesando e a ambulância não tem bomba. vereador, vereador, está em votação. Gostaria de que fosse liberado o painel, quer dizer, votação é simples, aqueles que forem favoráveis para a União como estão, o senhor encontrará esse manifesto. Aprovado. Projeto seguinte. Projeto 112-2018 inclui no calendário oficial municipal de Goiânia a caminhada pela fim da violência contra a mulher a ser comemorada na primeira quinzena do mês de março. Autora, vereadora Leia Klebia, Comissão de Justiça e Redação, relator, vereador Jorge Cajuru, conclusão pela rejeição. Está em discussão, em discussão. Discutir a matéria, vereador Anderson Salles. Senhor presidente, uma matéria de uma envergadora tão importante como essa, de um combate contra a violência, contra as mulheres, e ter um relator que falar que é pela rejeição de uma defesa da mulher. Senhor presidente, eu quero dizer, não tenho triste, eu sou filho, criado sem pai, meu pai saiu de casa agredindo minha mãe, espancou minha mãe. Minha mãe sofreu violência doméstica dentro de casa. No conselho, eu vi várias e várias situações parecidas. E é que essa casa aqui, se não apoiar um projeto desse aqui, para mim é vergonhoso também, porque assim, gente, nós temos que proteger. Existe a lei marida penha aí, mas a lei marida penha, infelizmente, a lei marida penha, ela tem as suas falhas. Você sabe disso, vereador, essa renovância disso. É o policial militar de função de carreira, porque assim, se nós não apoiar um projeto desse, contra a violência contra a mulher, como é que eu vou fazer, gente? É um absurdo ver ela do cara em café. Minha mãe foi vítima disso aqui, eu te apoio, independente se a casa não aprovar, vamos fazer, se não está no calendário ou não, vamos continuar defendendo as mulheres sim, pela minha mãe, por tantas outras mulheres. Nesse certo momento aqui, se a gente for pesquisar nesse Brasil, tem alguém nesse momento sendo espancada, sendo até assassinada aí, de vítima, violento, por crime passional, por tantas coisas, a mulher passa por isso aí. Então é um absurdo a gente não deixar ele passar aqui e adiante pelos nossos passos. Peço que a gente tenha compreensão em defesa das mulheres que passam pela violência aí. Tenho meu apoio, total apoio, você sabe disso, pode contar comigo. Obrigado, senhor. Vereador, Omar Conselheiro, para discutir a matéria. Oi. Anderson, realmente é valoroso esse projeto, mas é o seguinte, vereadora Leia Kleber, Emílson, vereadora Leia Kleber, só que é o seguinte, acho que todo mundo, mas isso aí está ficando também uma coisa assim, o problema que eu tive aqui naquela votação do IPCM com aquelas duas sindicalistas aí, que afirmou no meu WhatsApp, viu, presidente, afirmou no meu WhatsApp, que eu já tirei uma nota, uma ata notorial no cartório, eu cheguei a quatro metros dela e ela disse que eu a agredi gravemente. Então eles estão aproveitando muito também essa questão da fragilidade da mulher e tem muitas aí que estão mentindo. então vai ter que pagar na justiça, está aqui. Vereadora, doutora Cristina, para discutir a matéria. É uma causa que eu defendo, a vereadora Leia Kleber me conhece, é uma causa que eu defendo como missão de vida. E eu não entendi, vereadora, qual é, onde que achou impedimento e o relatório ser contrário. Então eu quero pedir vista do projeto para a gente fazer essa análise, fazer a adequação e apoiar o projeto de Vossa Excelência. Antes de colocar a questão da senhora, o vereador Anselmo já tinha sido inscrito, ele vai discutir a matéria, porque eu o chamei aqui. Então o vereador Anselmo primeiro, vereador. Eu não entendi por que a autora não se manifestou. Depois eu vou conceder à Vossa Excelência o direito de defender o seu projeto. Eu vou ler o final do que o vereador Cajuru disse desse projeto. E aí me preocupa quando a douta Procuradoria da Casa dá um parecer favorável e os membros da Comissão de Justiça aprovam o relatório pela rejeição. Assinado, Priscila TJ, Tiãozinho Porto, Oeto Peixoto, e o autor do parecer. Leirei a conclusão do parecer. Dessa forma, analisamos aspectos regimentais e constitucionais. Destaco, a ausência de vícios de iniciativa ou competência insanáveis, assim como analisado deste parecer, deve seguir o trâmite no processo relativo. Entretanto, que fique registrado meu posicionamento, meu, meu subjetivo. eu vou esperar a Vossa Excelência me ouvir. Meu, vou ler de novo para vocês da Comissão de Justiça, entender, de uma vez que a minha vontade não sobrepõe a vontade do povo de Goiânia. vou ler. Quem é surdo vai comprar remédio para a surdez. E quem não entende vai se alfabetizar. Entretanto, que fique registrado meu, vou recar aqui, meu posicionamento desfavorável a esta matéria. Quem, meu entendimento, não acrescenta nada na prática a esse município. Eu não entendi a Comissão de Justiça. Aliás, cadê a presidente? Eu, quando aprovi o regimento, já pela segunda vez, a Comissão de Justiça diz o seguinte, deve-se a ter a constitucionalidade e a gramática. E, às vezes, se atreve em discutir exageradamente o mérito da questão. É a Comissão de mérito que deve-se a ter. Mas exorbita que se acha no direito. Agora, esse parecer aqui, a senhora nem leu. Acho que quem está na Comissão de Justiça também não leu nada. e aprovou, uai. E aprovou a minha vontade contra a do povo. Vou ler de novo para ver se bem alto, para ver se entra no ouvido de novo. Vou ler de novo. Vou ler de novo. Conclusão do meu parecer. Desta forma, analisados os aspectos regimentais e constitucionais, está correto, vereador. Ele só pode analisar isso, mais nada. Não tem nem discutir mérito, não. É nas outras comissões. Destaco a ausência de vícios de iniciativa. Correto! Parabéns! Ou competências insanáveis. Nada está errado no projeto. assim como analisado deste parecer, assim deve seguir o trâmite do processo legislativo. Ele já disse que tem que seguir. Aí vem o pior. Entretanto, eu, um déspota esclarecido, resisto o meu posicionamento desfavorável a este caráter de matéria, que, em meu entendimento, nada acrescenta dar forma a este município. Agora é a hora que eu entendo. Porque tem determinadas pessoas que estão lá em cima disputando o voto a nível nacional e que ameaça publicamente de dar um tapa na cara de uma mulher. E fica por isso mesmo. Eu ouvi. É televisivo. A senhora esteve aqui, ó, fotografou a caminhada. Essa é a maneira de mudar na sociedade o aspecto cultural e não punitivo. O punitivo não resolve. Resolve-se em mudança de comportamento cultural e cívico das pessoas. Esse projeto seu é altamente educacional. Deveria começar lá na escolinha primária, lá no pré-escolar, a hora que a coordenação motora. Agora, dá de parabéns os membros da Comissão de Justiça que votaram. Uma parte ou a Vossa Excelência? Microfone do vereador Aléa Kleber. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, vereador Anselmo, que sobe a essa tribuna em defesa da violência contra a mulher. Muito obrigado pelas suas palavras, visto que, infelizmente, a rejeição desse projeto, ela não condiz com a justificativa desse projeto. Infelizmente, quem votou pela rejeição está pensando no mundinho dele, na pessoa dele, no umbigo dele. Ele não está pensando em toda a sociedade. Ele não está pensando nas mulheres goianienses. Infelizmente. E eu vejo que deve ter sido um erro gritante da parte dele. E eu quero aqui pedir à vereadora, a doutora Cristina, para que devolva a vista do projeto para que seja aprovado ainda em tempo no dia de hoje. visto que esse projeto é de extrema relevância para a nossa sociedade, para as mulheres, para as mulheres goianienses. E eu quero agradecer aqui o empenho, o apoio do vereador Anderson Bocão, do vereador Emílson Jair, e todos os vereadores aqui, vereador Omar, do conselheiro, enfim, todos os vereadores aqui presentes, porque são vereadores que conhecem a realidade da violência gritante que acontece contra a figura feminina. E eu quero aqui mais uma vez pedir à vereadora Cristina, que ela que é uma grande defensora da mulher, uma militante, uma guerreira, para que devolva o projeto para que a gente possa aprovar aqui agora no plenário. Muito obrigada. Vereadora Anselmo. Vereadora, eu não quero acrescentar mais nada. Uma colega, sua mulher, assinou o projeto contra. Pergunte-se a ela por que ela fez isso. Vereador Anselmo, o senhor conceder uma parte? Vereador Anselmo, vereadora Leia, Goiás hoje, infelizmente, figura para alguns entes, é o segundo, para outros institutos, estatísticas, o terceiro estado em feminicídio no país. Isso é um absurdo. Atitudes como a da senhora e outras desempenhadas pela Câmara que visam conscientizar e garantir de fato os direitos para as mulheres, mudando a cultura machista que, infelizmente, ainda impera na sociedade. Mas, vereador Anselmo, o senhor que muito bem discute esse projeto, o que é esperado a opinião do relator que, em suas redes sociais, chamou, e desculpem a todos, mas eu vou repetir a palavra que foi lá escrita, a secretária municipal de saúde, Vagaba. E ninguém nesta casa aqui, a não ser eu em um artigo, me posicionei contra. Isso tem que acabar. Ou nós respeitamos a todas de forma igual ou isso não vai acabar. Eu fiz um artigo, a presidenta da Comissão de Defesa de Valorização das Mulheres fez artigo e fomos os únicos que nos indignamos. Porque ser contra o posicionamento da agente pública, secretária de saúde, é legítimo, mas atacar a honra em razão de ser mulher por ser do sexo feminino, isso é um absurdo. Isso para a insanidade. Bom, encerrando, eu não tenho mais nada para falar. Que o grito das inocentes fale pelo seu projeto. E eu tenho muita dúvida sobre pessoas muito machistas. Não estou falando do relator, estou falando do mundo cósmico. porque eu tenho algumas experiências dos machistas dessa sociedade. Coloca aí em votação pedir de vista da vereadora doutora Cristina. Antes, vereadora doutora Cristina, questão de ordem. A vereadora Leia, é um projeto de extrema importância, eu não tenho dúvida disso, mas em respeito a duas mulheres que compõem a CCJ, a presidente, a vereadora Sabrina Garcês, e a vereadora Tatiana Lemos, que é uma militante, da causa, tem um trabalho muito consistente nessa casa, e eu estive com ela no mandato passado, eu tenho que entender qual foi o motivo dessa rejeição. Eu não estou nem acreditando, nem entendendo isso. E eu mantenho com o compromisso de devolver com a senhora, com o meu aval, com o relatório que possa dar substância para o seu projeto. Eu quero é apoiá-lo. Você pode ter certeza que amanhã esse projeto estará aqui, a senhora pode pedir a inclusão e a inversão. eu quero dar substância, porque eu não consegui entender até agora esse relatório. Eu não consegui entender. Questão de ordem, vereador Paulo da Farmância. Senhor presidente, eu gostaria de... Doutora Cristina, eu peço à senhora que a senhora retire o pedido de vista mais uma vez. Eu sei a luta que a senhora tem contra essa causa, mas, dessa forma, não, contra, a senhora entendeu, a senhora é favor. Eu sei disso, todo mundo sabe da luta da senhora a esse respeito. A senhora pedindo o via, a senhora está aí prejudicando, porque ela vai para outra comissão, a primeira votação, e depois a senhora discute na outra comissão. Não precisa a gente... O certo é nós pegar e aprovar esse projeto hoje aqui, a primeira votação, e depois a senhora discute. Não precisa atrapalhar o trânsito desse processo. E se a senhora persistir, eu peço aos pares que neguem a vista para a doutora Cristina. Obrigado. Está em votação o pedido de vista. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estrão, os que forem contrários que se manifestem. Eu gostaria... Primeiro, gostaria que o senhor ficasse com o braço levantado, que eu vou fazer contagem. São contra vereador Alfredo Bambu, Omar Conselheiro, Sargento Novandir, Paulo Magalhães, Paulinho Graus, Cleibe Moraes, Rogério Cruz, Tiãozinho Porto, Alisson Lima, Jair Diamantino, Leia Clébia, Anderson Salles, vereador Marquinhos Goiá, vereador Emílson, vereador Paulo da Farmácia. São a favor. Vereador Anselmo, vereadora doutora Cristina. Negado o pedido de vista. Questão de ordem. Senhor presidente, essa questão de dar vista, não, eu acho que o plenário acertou. Tem que ter celeridade para salvar a vida das mulheres que apanham todo dia. Mas eu quero falar o nome mais uma vez. Claro! Para quem tem responsabilidade legislativa nesta casa. eu não quero falar só do relator, não. Até porque ele foi muito feliz dizendo que a matéria deve prosperar, que a matéria tem que continuar, que a matéria não tem vício, que a matéria está legal, gramaticamente correta. Agora, quem assinou para arquivar? Priscila TJ, mulher, minha amiga, Tiãozinho Porto, o Hélito Peixoto e o relator. É assim que se mostra para a sociedade, quando chegou a matéria, para parar com esse negócio de dizer, eu sou defensor de mulher, dos velhinhos, das criancinhas, e na hora que tem que pôr a cabeça a prêmio, se acovarda. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, se forem contra, se manifestem. Aprovado. Declaração de voto, vereador Emílson Pereira. Eu quero me dirigir aqui à doutora Cristina e à vereadora Leia Klebia. Vereadora, vereadora, realmente, entre o discurso e a prática há uma tremenda distância. Porque o que se ouve falar aqui é que somos todos os defensores dessa causa? O presidente colocou o ranking que nós, Goiás, nos colocamos. Nós estamos lá em cima, nos campeões. E quando é para voltar para qualquer causa que venha trazer a preocupação que a vereadora Leia Klebia traz em proteção, em mudança desse cenário horrível, mantém-se aí um veto. Ou vota contra. Então, realmente, também não entendi. E fico aqui a minha declaração de voto e apoio a essa causa que sempre manifestei a favor das mulheres, do cidadão de bem, do povo de Goiânia. Parabéns pelo projeto da senhora. Pode contar comigo, doutora vereadora. Só um esclarecimento solicitado pela mesa diretora. O projeto teve o seu relatório apresentado e aprovado na CCJ negado, razão pela qual no mérito foi aprovado a propositura inicial. Segue o projeto na sua tramitação dentro do processo legislativo aqui na casa. Projeto seguinte. Não. Também não. Requerimentos. Antes, questão de ordem do vereador Anselmo Pereira. Doutora Leia, Clébia, por acaso, para lhe prestigiar em nome das mulheres indefesas, daquelas que estão apanhando, não é fisicamente, não, moralmente dentro da sociedade, só teve a felicidade que o projeto vai para a sua comissão, que eu sou membro. Me desiguinho como relator, que eu quero dar uma aula para quem votou ao contrário. Um minuto, vereadora Leia Kleber. Quero agradecer todos os pares aqui que somaram conosco e realmente, vereador Anselmo, já está na nossa comissão e amanhã nós já vamos deliberar e o senhor é o nosso relator. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado, senhor presidente e todos os nobres pares. Requerimentos. Leitura em bloco. Aquele que, porventura, tiver algum questionamento que apresente uma parte. Não. Requerimento 10.816.2018, vereador Jair Diamantino, ao presidente da casa, sessão especial em homenagem à Goiânia Esporte Clube. Goiânia que retorna elite do campeonato goiano. Sabina Gacês não está presente, doutora Cristina presente. Projeto 10.842.2018, vereadora doutora Cristina, destino ao presidente da casa, solicitação expediente ao presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente, solicitando as informações que especificam. Doutora Cristina, ao projeto 10.843.2018, vereadora doutora Cristina, ao presidente da casa, solicitação expediente ao presidente da Enel, solicitando as informações que especificam. Projeto 10.844.2018, vereadora doutora Cristina, presidente da casa, solicitação expediente ao presidente da Enel, solicitando informações sobre o empreendimento da rede de autoatenção. Lucas, então, Ando Salles. 10.846.2018, Ando Salles, Bocão. Ao presidente da casa, solicitação expediente ao SMT, solicitando informações em relação à chamada Zona 40. Vereador Alfredo Bambu, ao presidente da casa, solicitação expediente ao senhor prefeito, solicitando o envio de projeto referente ao Código Ambiental do município de Goiânia. Lidos os requerimentos, em discussão. Pode discutir a matéria, o vereador Anderson Salles. Qual o requerimento, vereador? Quero discutir dois requerimentos, senhor presidente, o do Jair Diamantino e o meu aqui embaixo. Pois não. O senhor presidente do Jair Diamantino, eu quero ajudar ele a achar esse torcedor para essa homenagem. Voltou a elite do campeão da Goiânia, viu? Eu tenho um já lá perto de casa, que é o visual do Coco, torcedor do Goiânia, vou trazer ele aqui, para ele ser homenageado e dar o título a ele. Senhor presidente, em relação a esse requerimento que eu apresentei, o de 10, 8, 4, 6, 2018, onde eu solicito expediente ao SMT, solicitando a informação em relação a essa chamada Zona 40, senhor presidente, é uma manifestação muito grande da população de Goiânia, ao contrário, muitas pessoas são atuadas, elas estão andando ali preocupadas andando, olhando o velocímetro do carro, olhando para o trânsito, muitos acidentes podem ocorrer, eu acho que tem que ser revisto em questão da Zona 40, por que não põe a Zona 50? Nem em Zona 60, nem em Zona 40, mas põe 50, ali fica legal, o Goiânia vai achar muito bom e essa casa vai estar corrigindo aí uma situação que está servindo só para arrecadar na questão das multas, contra o servidor que já paga tantos impostos, vamos fazer o equilíbrio, vamos debater isso nessa casa, vamos consertar isso, que os novos passos possam entender depois quando estiver em pauta no plenário. Obrigado, senhor. Vou discutir a matéria, o vereador doutor Cristino. Nós temos dois requerimentos aí que dizem respeito à linha de alta tensão do Parque Anhanguera, um destinado à AMA, endereçado, e um endereçado à ENEL, e uma lei que essa casa aprovou já está publicada, ela tem que ser cumprida e a ENEL tem que cumprir a lei que nós aprovamos. Eu também quero, presidente, aqui deixar mais uma vez o meu apoio ao projeto da vereadora Leia Kleber, que votei a favor, mas quero lamentar a ausência das vereadoras Priscila TJ, Sabrina Garcês e Tatiana Lemos, que compõem a CCJ, e que eu queria dar-lhes a oportunidade de se justificarem, porque eu realmente até agora não entendi o que motivou as três vereadoras a rejeitarem esse projeto. Eu discutei a matéria, eu quero discutir o requerimento 10.846, vereador Anderson Salles. O vereador disse há pouco que o requerimento dele visa discutir com a casa, muito legítimo, a questão da chamada Zona 40, para que ela possa corrigir o erro do passado. Com todo respeito, vereador, é só olhar as estatísticas. Não tivemos mais nenhum acidente com vítima fatal na região denominada Zona 40. Se as multas estão ocorrendo, é porque elas têm uma causa. A causa é a imprudência e a irresponsabilidade dos condutores. O que nós devemos é educar cada vez mais os condutores para que eles se insigam o que foi planejado, o que é estabelecido, e o que visa, acima de tudo, preservar e garantir, não só a vida do condutor, mas, em especial, do pedestre e do ciclista, que muito circula na região da chamada Zona 40, e que, em razão do seu número ser grande, era a vítima do excesso de velocidade. Entendo como salutar o aprofundamento da questão, em especial, no tocante ao período noturno, porque, infelizmente, em razão da falta de segurança, que é responsabilidade do Estado, nós podemos ter vítimas nesses locais. Agora, a Zona 40, os números mostram, ela trouxe benefício para o cidadão. E andar, claro, e andar dentro da lei, eu não vejo como dificuldade, mas sim como uma responsabilidade. É uma parte de vossa excelência. Senhor presidente, Andrei, pelo menos no período noturno, que pelo menos, assim, igual o senhor falou com propriedade, porque, assim, para lá, fica muito fácil para o cara vir assaltar, furtar o condutor. Pelo menos essa questão, porque a gente vai fazer muita coisa para o goianiense essa questão noturna. Por isso que vão, saem da faculdade, saem 10 horas, 11 horas, vão para a sua casa e saem aqui do centro, aqui nessas escolas. A gente tinha que ver muito, muito, assim, quando vinham os números, nós vamos apresentar durante o dia, que resolveu, mas no noturno a gente pode ajudar. Sem dúvida. Obrigado, senhor presidente. Vereador Alfredo Bambu para discutir a matéria. Senhor presidente, é só com relação ao nosso requerimento aqui. Código ambiental. Isso, é porque a importância desse projeto aqui na Câmara se dá pela necessidade até de estar junto tanto a aprovação do Código ambiental como a reforma do plano diretor. Por isso que solicitamos a AMA, ontem estivemos com o presidente da AMA lá, ele já está consciente disso e já comprometeu para enviar esse projeto que imediatamente já a Câmara Municipal. Obrigado. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, só no contrário do manifesto. Aprovado. Não havendo mais projetos... A vereadora Sabrina retornou ao plenário. Leitura do requerimento 10.839, por favor. Vereadora Sabrina Garcês, destino presidente da Casa, assunto de solicitação, expediente ao presidente da Comurgo solicitando esclarecimento quanto à troca dos caminhões e coleta seletiva. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, só no contrário do manifesto. Não havendo mais projetos a serem discutidos, nem oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para amanhã, no horário regimental. Tenham todos um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.